E aí, tudo bom? Estamos na luta, é? É. Rapaz, começaram já hoje? Foi, já hoje. E já está... Está sendo nove horas. Nove horas? Nove horas. Aqui dá mais de tarefa, não dá? Dá umas duas tarefas. Dá umas duas tarefas, não dá? Rapaz, estão plantando o quê? Milho. Milho, né? Vamos plantar feijão também, não? Não, só milho. Só milho, né? Não, vai plantar na outra ali embaixo. Ah, rapaz. Então está bom. Boa sorte aí, viu? Bom trabalho. Jogue o duro aí, vamos lá. Vou mostrar aqui para o pessoal que no Nordeste é assim. O agricultor não perde tempo, não. Já estão terminando. Vamos mostrar aqui. Terminou aqui? Terminou já? Não, falta o setinho aqui ainda. Faltou milho, foi? Foi, foi. É, pessoal, estamos às margens da L220 aqui no sertão de Alagoas. E o menino, faltou milho, vai buscar agora, né? Para terminar o restinho. Para terminar o restinho. Ah, bom. Valeu. Boa sorte, viu? Tá. Tchau. Tchau.